Todo mundo conhece o Batman Pera, não, esse não é um vídeo do Katsue Mas até mesmo alguém que não lê quadrinhos E que prefere ficar no mundo das graphic novels Com temas profundos e... Turma da Mônica Jovem O que... não é o meu caso Pode ver como o Batman evoluiu Pela sua presença na sétima arte O morcegão já passou por várias mãos ao longo dos anos Desde a idade meio cartunesca dos anos 60 Até o realismo dos filmes do Nolan Ele já viu de tudo Mas pra mim, o período mais interessante do Batman no cinema Tem que ser os dois filmes do Tim Burton Marcados pelo estilo visual icônico do diretor Mas também contendo algumas referências Bastante específicas Visuais ou não Eu sou Faça e hoje a gente vai dançar com o Diabo Na palha da luz da lua Pra descobrir como é que o Tim Burton Adaptou o Batman nos anos 80 No final dos anos 80 O Batman ter uma adaptação pros cinemas Não fazia muito sentido Apesar do filme do Super-Homem ter saído logo antes Ele, apesar de mais realista e centrado Seguia com a natureza alegre e agradável desse herói As pessoas pensavam, apesar dos quadrinhos estarem entrando numa nova era de bronze Com histórias muito mais sérias Que o Batman fosse seguir a mesma linha do Homem de Aço Como ele era na Era de Prata Graças à popularidade da série dos anos 60 Quando foi anunciado que o diretor desse novo filme seria o Tim Burton Conhecido apenas pela grande aventura do PeeWee e pela comédia blockbuster Os Fantasmas Se Divertem Os fãs da série clássica ameaçaram protestar contra o novo filme Porém, quando o primeiro trailer saiu A audiência comum adorou a pegada mais dark E a demanda pelo filme ficou tão alta que tiveram relatos de pessoas entrando no cinema só pra ver o trailer E roubando cartazes do filme de paradas de ônibus Quando o filme saiu em 1989 Ele foi um sucesso gigantesco de bilheteria Ajudando a colocar o Tim Burton no mapa A Gotham City do filme se parece muito menos com a cidade grande cartunesca da série e da Era de Prata E sim com a metrópole corrompida pelo crime da Era de Ouro Com um dos designers dizendo que o plano era criar a cidade mais feia possível Sendo ela um reflexo do próprio Homem-Morcego Inclusive, a fantasia dele, ao invés do tecido de representações antigas Parece uma armadura Mas com o design dela trazendo detalhes de músculos e veias Como se ela fizesse parte do corpo do Batman Apresentando ele como uma criatura atormentada O resultado é uma cidade monstruosa Que cresceu tanto e tão rápido A ponto de ter apenas vestígios de detalhes estéticos elaborados Quando fora dos apartamentos e casas dos seus moradores Que é recheado de crime por todos os poros Mas pro segundo filme Mesmo seguindo o conceito do primeiro Burton iria pra uma pegada sutilmente diferente Mas não menos interessante Antes da gente continuar eu vou precisar fazer algo drástico Se vocês não curtirem, se inscreverem no canal E comentarem o que vocês acham dessa versão do Batman Os meus pinguins vão lançar os foguetes deles diretamente nas suas casas E não tem nada que vocês possam fazer pra mim pedir O que? Bom, vocês ainda podiam fazer isso pra mim, né? Em Batman O Retorno O foco é menos no Batman e mais nos seus inimigos Como a Mulher Gato O Pinguim E... O... Christopher Walken? Ok Sendo assim A cidade teria que mudar com ele A Gotham City da sequência se parece com a do primeiro filme A distância Mas quando olhamos mais de perto Percebemos que a semelhança só se estende Talvez ao apartamento da Selina Kyle Com uma viga literalmente passando por ele Mas esse é o ponto principal Essa cidade agora esconde a do primeiro filme Sim, os espaços mais apertados Tem as características de cidade monstruosa Mas por fora A cidade é magnífica Com estátuas grandiosas A loja e o edifício fantásticos do Max Schreck E diversos outros cenários glamurosos Claramente inspirada no estilo Arteco E na arquitetura do Rockefeller Center A cidade nesse filme É o próprio Schreck Tenta parecer glamurosa por fora Mas nos seus esgotos Esconde um monstro Nesse caso O mesmo monstro de Metrópole Do primeiro filme Que tenta se fazer de requintada E chique Mas que revela o seu crescimento desenfreado Quando analisada mais de perto É só reparar naquela viga que eu mencionei antes Pra isso O Batman também teria que mudar Com ele agora escondendo as suas tendências Mais monstruosas Por baixo de uma armadura mais tradicional Sem os músculos e veias do primeiro filme O filme chegou a recuperar dinheiro Mas a Warner recebeu diversas reclamações de pais Dizendo que o filme Com sua ênfase maior no Psicopata Pinguim E nas cenas mais violentas Era assustador demais pra crianças Burton já estava trabalhando em uma sequência Com o Robin Williams como charada E o Marlon Williams como Robin Sim Aquele Marlon Williams Mas devido às reclamações Burton foi forçado a sair do projeto Sendo substituído por Joe Schumacher Para Batman Forever E Batman e Robin Mas isso é uma outra história É, algumas liberdades criativas foram tomadas Música Música